Depois da morte do menino de 10 anos com suspeita de dengue em Ribeirão Preto, mães estão preocupadas com os filhos que apresentam os sintomas da doença. Só pra senhora ter uma ideia, hoje de manhã nós voltamos ao posto de saúde onde o menino passou por atendimento e foi liberado várias vezes. Como estava o posto de saúde? Você fala, Tiago, depois que o secretário foi lá e blá blá blá, e vamos testigar, vamos acompanhar. Bom, os caras estão montando uma força tarefa, né? Porque não pode morrer mais criança, não pode morrer mais ninguém, na verdade. Olha só o que nós encontramos lá no posto de saúde, onde esse menino, olha, 10 vezes, 10 vezes pelo menos, e não foi atendido. Veja. Bruna foi no posto de saúde com um filho de 10 meses e não vai voltar pra casa enquanto o resultado do exame do menino não ficar pronto. Ele está com manchas no corpo e pode estar com dengue. Desde sábado deu febre nele, aí tiraram o exame nele de sangue e ele está todo cheio de bolinha, está com suspeita de dengue e até agora não saiu. E ele está chorando demais, está nem comendo, se alimentando, febre alta. Você acha que ele está com dengue? É, ele está com suspeita. Agora eu vim, passou pela médica e a médica quer que eu volto pra casa. E aí, você vai voltar? Não, porque ele está com febre. Já faz dois dias, desde sábado. E se você voltar, pode acontecer o que aconteceu com o menino de 10 anos que morreu, né? Sim, e eu vou ficar esperando aqui até de noite, até sair esse resultado, que eu não posso ficar voltando pra casa. Você não vai embora? Não, não vou. A filha de Silvana, de 9 anos, já veio duas vezes na unidade de saúde. E dessa vez, não vai embora. A menina está com suspeita de dengue. Eu quero não só o exame, como saiu o Raul X, entendeu? Pra ver o que ela tem. Você não vai sair daqui com a sua filha e voltar pra casa. Até porque ela está com dor, né? Dor de garganta, febre. Dor de cabeça, com febre. Aí ontem o médico falou assim, vai pra casa, quando for, quinta-feira vem aqui. Mas quem trouxe ela ontem foi minha sogra e eu fui trabalhar. Aí eu falei, não, não vou trabalhar, vou ter que levar minha filha no médico. Chegar lá, vou conversar com eles pra fazer exame nela. Porque ela já veio aqui e foi liberada. Com certeza, eles liberaram ela e mandaram vir na quinta-feira. Aí eu ia ficar com a minha filha doente até quinta-feira? Não, não dá, né? O menino Denis Brian Souza Rodrigues, de 10 anos, passou pelo posto de saúde da Vila Virgínia, em Ribeirão Preto, mais de 10 vezes, segundo o pai. Depois de uma semana, foi internado na unidade de emergência do HC de Ribeirão Preto, mas não resistiu. Só quinta-feira que teve uma médica que deu uma atenção a mais pro meu filho, que já descobriu já que era dengue, fez o teste do lacinho no braço dele, encheu de mancha, mas já tinham colhido sangue, não tava acusando no sangue nem na urina. Aí no exame da quinta-feira que ela pediu, na sexta-feira saiu o exame, aí já acusou. Mas na sexta-feira, quando eu voltei com ele lá, já era tarde, meu filho já tava praticamente morto, entendeu? Tanto que como eu cheguei lá, eles já mandaram rápido o meu filho pro HC. Na entrevista coletiva, o secretário de saúde afirmou que não houve falha no atendimento ao menino. No primeiro momento, o diagnóstico não era suposto que pudesse ser dengue. A partir do momento que foi feito o diagnóstico, o apanhamento foi mais próximo, né? E é a conduta médica que tá prevista dentro dos protocolos do Ministério pra esse tipo de caso. Principalmente depois que foi feito o NS1. A gente tem que lembrar que, no ano passado, com 14 mil casos de dengue, 4% foram encaminhados pro hospital. Porque a grande maioria são casos que são tratados domiciliarmente, ou algumas horas de observação dentro de uma UBDS. Se a dengue for confirmada como causa da morte de Brian, este será o segundo caso de óbito pela doença em 2020, em Ribeirão Preto. No dia 15 de janeiro, uma menina de 8 anos morreu no HC depois de ser atendida na rede municipal. São mais de 3 mil casos suspeitos de dengue e 876 confirmados na cidade desde o começo do ano. Os pais do menino fizeram um relato detalhado de como foi o atendimento na unidade de saúde e denunciaram o caso ao Conselho Regional de Medicina. Vou correr atrás dos direitos do meu filho, entendeu? Porque se ele tivesse sido atendido corretamente, eu tivesse visto, pô, não, fizeram o que puderam, mas não fizeram o que puderam, entendeu? Na verdade, só tentaram resgatar ele mesmo quando já estava no final, aí já era tarde. Este médico infectologista do HC de Ribeirão Preto defende um novo treinamento para a equipe da Secretaria da Saúde e diz que a evolução rápida da doença, nestes dois últimos casos, pode estar ligada a uma mutação do vírus tipo 2 da dengue, mais agressivo, especialmente em crianças. Nós não temos uma experiência no Brasil muito grande com dengue grave em crianças, mas no Sudeste Asiático o que eles relatam é que, além da agressividade do vírus, além da resposta do nosso organismo ao vírus, que muitas vezes é exacerbada, as crianças têm uma fragilidade dos vasos maior do que o dos adultos. E isso, portanto, poderia explicar a hemorragia ser mais frequente na criança do que no adulto. O número de internações com dengue subiu de 4 em 2019 para 12, só no mês passado. Depois que o menino morreu, os pacientes dizem que os médicos passaram a dar mais atenção para os sintomas da doença. Mas os problemas não foram resolvidos. Superlotação e demora no atendimento. Ontem eu estive aqui, eu estou com suspeita de dengue, eles querem que eu ficasse até meia-noite. Eu não posso ficar, eu tenho um bebê de um ano e três meses, eu retornei hoje, agora sabe Deus a hora que eu vou sair daqui. O rapaz acabou de falar agora, ele chamou o pessoal que chegou até seis e meia da manhã e eu cheguei às sete. Então ele falou que a estimativa de espera é de três a quatro horas, que eles só estão com três médicos, sendo que um está tomando soro e só tem dois atendendo. Olha, eu vou pedir para colocar a situação de hoje de manhã aqui no Plasma, aqui no Telão, hoje de manhã no Posto de Saúde da Vila Virgínia. Desde essa imagem aqui, eu quero conversar com o secretário da doença, tá? Não é secretário da saúde não, saúde é uma coisa, doença é outra, não é secretário? Agora, o mínimo que eu esperava do senhor nessa coletiva, né, depois de uma criança de dez anos morrer, o mínimo que eu esperava era uma postura muito mais agressiva em relação à investigação dos atendimentos, a cobrança para cima dos médicos que atenderam essa criança. Agora, o senhor, numa coletiva, né, todo lado, no ar-condicionado, né, bem bonito, lá na prefeitura, esperando todo mundo, né, olha, gente, nós vamos investigar, porque pode ser que a criança não tenha morrido de bem, ou seja, passando a culpa, o problema para quem? Para a criança? Para a família? Nem o senhor secretário, nesse momento, dá doença, não é secretário da saúde não, né? É um absurdo você imaginar, olha aqui, olha o Posto de Saúde, hoje pela manhã, depois que a criança morreu, você fala, Tiago, vai ter uma força-tarefa. O que eu esperava do senhor, no mínimo, o mínimo que eu esperava do senhor era o seguinte, olha, nós vamos acompanhar, nós vamos descobrir o que aconteceu, eu vou aumentar o número de médicos, eu vou fazer um treinamento, como disse muito bem, o especialista, o infectologista do HC, esse sim trouxe uma resposta que eu esperava, um treinamento maior, um treinamento melhor, porque a dengue, ela vai, é uma doença que ela vai mudando, né, ela sofre uma mutação, ela muda. Então, nós vamos treinar os médicos, nós vamos equipar o nosso pessoal para receber e diagnosticar qualquer um dos casos. Agora, o senhor vem falar para mim, pode encher a tela, o senhor vem falar, olha, ano passado tivemos milhares, sei lá se ele falou 14 mil casos aí, aí 4% tratou no hospital, o resto foi para casa. O senhor vem falar de número? O que o senhor quer falar, que de 14 mil morreu dois? É porque não é filho do senhor, né? É porque não é filho do prefeito, é porque não é filho do vereador, né? É por isso, porque o senhor é número, 4%, 14 mil, um, dois casos, vem para fechar aqui comigo, né? O senhor é número, para aquele pai era o amor da vida dele, para aquela mãe era o amor da vida dela, tá? Tô cansado de secretários da doença, é o que nós mais temos na região. E eu não sou de partido nenhum, tá, gente? Mas fique esperto que este ano é ano de eleição. Nossa arma tá no voto.